Fiquei sem ser um aspeto. Sem subir daí. Agora, um pouco dessa teoria do que é o parkour, a filosofia, tá ligado? O parkour, mano, ele é originário da França, tá ligado? Ali dos anos 80, 90, com o David Belly já, com a família Belly. E começou com uma prática de rocinho, do David Belly, né, que é o filme. E que foi passado pra ele, na verdade, tá ligado, essa prática. Pelo pai dele, que ele era um bombeiro. E pensava sempre em se movimentar, tá ligado? E o David Belly, tendo esse olhar mais... Desde os 12 anos de idade, quando eu comecei a treinar com o Felipe, na 308 Sul, na Ásia Norte, os cogumelos. E comecei a ter contato com a filosofia do parkour, tá ligado? Porque até então, eu só treinava, velho. Sozinho, por assistir vídeo. Pra fugir dos delinquentes. Vai, cada um conta 10 aí. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 11, 12, 14, 15, E aí, 40, 15, 15, 16, 18, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 14, 20, 20, 21, 20. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, foi o meu primeiro contato com o parkour. Como é que foi a experiência pra você? Uma experiência incrível, assim. Sentir, véi, super homem. E o que você mais gostou do workshop? Pô, então, eu percebi que meu corpo tem muita criatividade, assim, que eu não tava acostumado a viver. Qual o seu nome? Meu nome é Antônio Hugo. Bacana. Foi o seu primeiro contato com o parkour, mano? Sim, meu primeiro contato eu já tinha visto, mas nunca tinha tentado praticar. E como é que foi essa experiência pra você? Achei sensacional, porque descobri movimentos novos que, tipo, na minha cabeça eu nunca seria capaz de realizar, simplesmente com uma aula só. Que bacana, que bacana. E como é que você recomendaria esse workshop pra outras pessoas? Se tiver oportunidade, cara, me fazer, porque essa experiência é sensacional na sua vida. Muito obrigado. Valeu. Tá ótimo aí. Só... Qual o seu nome? Meu nome é Alex. Bacana. E como é que foi essa experiência aí desse workshop, Alex? Uma experiência muito legal conhecer os movimentos, conhecer seu próprio corpo, né? Capacidade de fazer algo que não é de rotina e os limites até que você acha que tem e você consegue superar. E foi muito gratificante, né? Que bacana. E o que que você mais gostou do workshop? Eu gostei da metodologia, né? Que passo a passo a gente vai aprendendo um movimento simples até os movimentos mais complexos, assim, e o jeito de cair e tudo isso. Que bacana, que bacana. Muito obrigado, Alex. Até o próximo workshop. Tá bom. Qual o seu nome? Vitória. Aí... Ó, eu vou... Como você é... Eita, ferro! Então bora. Qual o seu nome? Meu nome é Vitória. Essa foi a sua primeira experiência com parkour? Foi sim, minha primeira experiência com parkour. E como foi pra você? Foi bem legal. Eu aprendi que dá pra se permitir, há muitas coisas no nosso corpo e aprender com os nossos movimentos e novos movimentos, novas práticas, novas... de realmente se permitir. Que bacana, que bacana, Vitória. E o que que você mais gostou desse workshop? Eu gostei de aprender salto, das progressões, gostei de como a gente pode se adaptar a esse tipo de coisa e, assim, como tudo que a gente faz dá pra a gente criar algo novo em cima disso. E o parkour possibilitou isso. Que bacana. Manta uma mensagem aí pro pessoal também vir participar de um workshop ou de uma aula conosco. Então, galera, venham pra oficina de parkour, que é muito legal um espaço aqui que a gente pode estar utilizando, com muita proteção também, que vocês vão fazer as coisas no seu limite, vocês vão se permitir e deixar se acreditar a partir disso. Muito obrigado, Vitória. Muito obrigado pela sua presença. Fica com Deus. Vitória. 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 Vitória.